A gente vai ter que ir no CloudWatch, ou seja, o cara que olha a cloud, o observador da cloud, onde está o CloudWatch? Então, vamos lá, geralmente ele está aqui, ó, gerenciamento e governança, CloudWatch, vamos clicar nele. O CloudWatch, ele é visto muito básico, tá, para a prova de arquiteto-associate, ele é visto muito mais nas outras certificações, mas principalmente de SysOps e DevOps, tá, então vamos lá. Essa aqui é a carinha dele, vocês veem que o meu não tem muita coisa configurada, então a gente vai aqui, ó, Billing, tá, a gente vai clicar nele. E muita atenção, para a gente criar o Billing tem dois tipos de botão Create, Alarme e Laranjinha. A gente tem que criar neste aqui de baixo, tudo bem? Senão aqui vai para uma tela completamente diferente, ó, tela de métrica. Então vamos lá, ó, Alarme de Billing, vamos lá, criar um alarme, tá. A gente, aqui vocês veem que o meu consumo, olha, chegou a no máximo 0,02 centavos de dólar. É, ou seja, eu estou na fritira aí há um tempo e eu acho que eu consigo apagar. Eu lembro que o máximo que eu já gastei na AWS, eu acho que chegou a 15 dólares, tá, gente. Então, olha só, é um threshold estático, ele tem que alarmar para mim, ó, quando ele tiver maior que, vamos colocar aqui, 10 dólares, tá, gente. Infelizmente, não tem configuração de reais. Então vamos lá, olha, quando ele bater 10 dólares, ou seja, 1 de 1. Isso aqui, esses data points, eles são muito úteis para quando a gente trabalha com, por exemplo, alarme de CPU ou de memória. Porque tem servidores, por exemplo, algumas aplicações, né, configuradas em servidores, que às vezes eles têm pico lá de 80, 90% de CPU. Então a gente coloca, olha, se você bater 1 de 80%, por exemplo, durante 3 vezes seguidas, de 5 em 5 minutos, aí você alarma. Se não é um comportamento até esperado, tudo bem só dando uma palhinha de outras coisas. Então vamos lá, 10 dólares, next. Eu vou, eu já configurei um tópico, tá, que é um tópico SNS. Então eu vou selecionar um que já está e vou mandar um e-mail para mim, né. Sem notificação útil, ó, teste padrão GT. Ele tem aqui o meu e-mailzinho, todo mundo conhece o meu e-mail, né, então não tem problema estar configurando. Para, para vocês, vocês vão colocar aqui, ó, create new topic, coloca o e-mail. Então assim, ó, pode colocar aqui qualquer um. Beleza, gente? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu. É, tá aí adicionada a notificação, né, dou um next. Aí eu vou colocar aqui alarme de uso da AWS maior que 10 USD. Copio a mesma descrição, aperto o next. Então assim, olha, você já vê que ele já está configurado aqui 10, a linhazinha vermelha. Tá, a gente clica aqui para expandir. Então quando ele bater, ó, nessa linha pontilhada, que ele vai estar alarmando para a gente. Maior que 10 dólares, tudo bem? Então é bem simples, tá, galera? Cria o alarme. Aí, olha, para criado com sucesso, alarme, insuficiente data que ainda não chegou lá, né, tudo bem. Ele tapa a periodicidade de 6 em 6 horas e pending confirmation. Esse pending confirmation aqui vai chegar para mim, um e-mail da AWS, para eu confirmar a assinatura do e-mail. Isso é uma questão realmente de segurança e muito útil, tá, pessoal? Então, basicamente, galera, é isso. A gente vai aqui em insuficiente, ou seja, não tem dado suficiente. E estamos configurados o nosso alarme. Eu posso vir aqui em envio o alarme, para ver aqui o histórico dele, né, última modificação. Vocês estão vendo aqui o dia que eu criei isso, então, assim, o curso é bem recente mesmo, eu preparei ele. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham para estar configurando o alarme, podem me acionar. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.